O que é a formação continuada? Professor Carlinhos, a formação continuada, ela está diretamente associada à atualização, ao aprimoramento e o aperfeiçoamento do desempenho das suas funções. Beleza, todo profissional passa por dois tipos de formação. O professor William já antecipou a continuada, mas o que vem antes dela é o processo de profissionalização, que é a formação inicial. Nessa formação inicial, eu vou ter uma ênfase nos aspectos técnicos, mas também aos aspectos práticos, por isso ela deve envolver teoria e prática. É verdade. A formação inicial, então, vai ter a ver com a sua formação e a formação continuada, a atualização. Professor Carlinhos, Ilma Passos Veiga diz que a formação inicial e a formação continuada são indissociáveis. Logo, é preciso que constantemente os profissionais estejam fazendo uma atualização. Claro, para que você possa entender o que há de mais novo no mercado e para que você possa se apropriar das características daquela comunidade. E quem quer fazer um trabalho de qualidade precisa entender onde está inserido. A pesquisa em ação é uma forma de, uma maneira de se formar continuamente.